Onde anda seus olhos, que a gente não vê, onde anda esse corpo, que me deixa amostro de tanto prazer. E vou parar e perder, onde anda a canção, que se ouvia na noite, que foi agendal, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total, só de tão. Onde eu saio, a noite vazia, a noite vazia, a noite vazia, sem razão de ser, na rotina dos mais, que a peça dos pesares, vem trazer você. E vou parar, é paixão, é razão de viver, você vê que podia ver aparecer, nesses mesmos lugares, na noite nos pares, amntamos a você. Amor! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL